Diabetes é, mais de 14 milhões de brasileiros vivem com essa doença, e metade das pessoas atingidas não sabe que está doente. Quando um paciente vem e está tratado com diabetes tipo 2, como provedores de saúde, nós já assumimos que eles tiveram a doença por cinco anos. Se detectarmos isso muito rápido, não precisamos nos preocupar com as complicações. O que é que o paciente funciona, é muito ingenioso. Nós usamos palmetry para medir a glucose level dentro da sua urina. Glucose as a propriedade para mudar a luz. A mais de glúte, a mais de glúte, a mais de glúte a luz. O paciente é um dispositivo que é capaz de medir a shift. O paciente é só nos procurar como você detecta rapidamente, baseado em termo de forma 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 de forma, e especialmente em forma de forma de forma de forma de forma, que é o tipo de forma que você quiser usar. Simples é bem bonita, e isso é super simples. Se tiver mais de 5.6 millimolos por litro de glúte em urina, isso vai determinar que há uma chance de ter diabetes, e eles deveriam ver seu doctor. Mais tendo a ser a população que não vê seu médico regularmente. Então, aqueles entre 20 e 50, eles tendem a ser perdidos por testes de screening por seus médicos, porque eles não estão sendo visto. Música 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 Música